Parado! Eu preciso muito da sua ajuda. A gente tá participando da Loucura Criativa, um torneio que vai tá rolando no mês todo de modo criativo. Mano, finalmente o modo criativo tá tendo sua carinha. E pra você participar desse torneio, a primeira etapa dele é fazendo um Death Run. O Death Run é esse Death Run aqui, e basicamente você tem que fazer ele com o tempo mais rápido. Fazendo o tempo mais rápido, você vai postar no YouTube um vídeo, colocando o seu tempo e tudo mais. E então você vai entrar no site, vai colocar quanto tempo você fez, o seu link do YouTube e qual time você quer entrar. E como tá tendo aqui no Brasil, eu tô representando também o Brasil junto com uma galeraça. Mas eu vou pedir de coração pra que vocês entrem no meu time, né? Isso porque, mano, a gente é pioneiro do Death Run aqui no Brasil. Eu fui um dos primeiros e fui, mano, o cara que mais protegeu o modo criativo aqui no país, mano. Isso aí eu tenho certeza. Quando tudo era mato, tá ligado? Eu tava desbravando o mato. Tem muito projeto da hora pra gente fazer também. Tanto que toda semana quase a gente tem mapas da Dengoso Mapas. Então, cara, por favor, vamos fazer o mapa. Esse aqui que tá na minha frente, tá bom? E na hora de aplicar, coloca o meu time, vai? O código do mapa vai tá na descrição e o link do site também. Eu vou deixar também aparecendo agora de fundo algumas pessoas que eu conheço fazendo mapa. O canal vai tá aí embaixo na descrição, beleza? Vai lá, segue, vê como que você consegue pegar os atalhos do mapa. Vê os macetes, porque eu quero ver quem é a rapaziada do Death Run. Ô, povo vim cabuloso, é quem fala Dengoso. No vídeo de hoje a gente tá aqui com verdade ou mentira? Cês sabem disso. Sério, já vou pedir pra você deixar o seu like. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Falta 10 mil inscritos pra gente bater 1 milhão e 100. Então, mano, se inscreve aí, manda pra um amigo. No vídeo de hoje a gente vai testar várias coisas dessas novas skins que chegaram. É um pacotão lindo que tá na loja. E se você for comprar ele, não esquece de apoiar o código Dengoso, tá bom? Porque se você é um cabuloso, apoia o código Dengoso. Mas, bom, como eu já falei da loucura criativa, bora representar o Brasil, rapaziada. O recorde do mapa, se eu não me engano, é 2 minutos e 49. Quero ver você quebrar e representar a equipe Dengoso, mano. E, olha, já vou falando, hein. Eu vou gravar um vídeo de Death Run com um cara mais rápido que aplicar pra minha equipe. Imagina participar de um videozão aqui do canal. Mas agora vamos testar as maiores verdades ou mentiras. Tem muita coisa do Batman, como também tem a vantagem competitiva das comidas. Hum, hum. É verdade que a skin do Batman consegue se camuflar no escuro? Bom, mano, o Supply acabou de entrar ali e a gente consegue ver que, claramente, por mais escuro que seja o local, né? A gente consegue ver aqui, ó, que ele é totalmente fechado, tá vendo? No caso, só tá aberto essa parte aqui, mas acontece, né? É pra gente ver. Mas, mesmo assim, a gente consegue ver que é mentira. Dá pra ver muito bem ali a skin do Batman. Ela não tem essa vantagem competitiva de ficar no escuro. Mas bem interessante, mano. Interessante pra caramba. É verdade que o Meowth Club vai virar o Mickey Mouse? Mano, muita gente veio falando que o Meowth Club ia virar o Mickey. Eu falei... Tá errado. O Meowth Club, na verdade, pode estar chegando até mesmo hoje na loja de itens, junto com essas outras skins que estão aparecendo na tela. No caso, é uma concept. Essa concept foi feita lá na gringa. E é o Meowth Club, o Peixoto e uma outra skin que agora não vou lembrar, né? Mas tá aí na imagem. Só que naquele formato de anos 50, né? Então isso aí é mentira. O Meowth Club não vai virar o Mickey. Como é que seria a voz do Mickey e o Meowth Club? Ah, eu faço muito bom, né, mano? Vamos lá então, mano. Agora a gente vai testar se é verdade que a skin do Batman tem vantagem competitiva. E, mano, ela finalmente chegou na loja de itens. Se você for comprar, não esquece de me apoiar. E, mano, pega a visão. Vamos ver como essa skin do Batman pode ter alguma vantagem. Mas, bom, mano. De começo, a gente tem aqui, ó, um buraquinho. Vamos ver se a bala atravessa esse buraquinho. E show, moleque. Atravessou, irado. Só que agora, mano, vamos ver se a bala meio que bate aqui na trinca. E atravessou. Ok. Vamos agora fazer o seguinte, mano. Ó, a gente tem aqui, ó, no meio da picareta. Também atravessou. Interessante. O Batman tem uma mochilinha aqui atrás. Vamos dar um tiro e vamos ver aí. Também atravessou, mano. Caramba. A skin do Batman, ela é muito forte. E ela parece que tem uma vantagem competitiva, sim, pelo que a gente tá vendo. Agora, vamos fazer um teste legal aqui. Vamos ver se a bala, ela ultrapassa essa capa. E ultrapassa também, mano. Que isso, mochila não dá dano. Caramba. A skin do Batman, será que na orelha dá dano? Tá. Eu acho que não deu dano. Definitivamente, mano. Mano, definitivamente não deu dano. Mas agora, mano, o momento que todos esperam. Será que essa granada aqui, mano, acertada por uma sniper, ela explode? Nossa, mano, será? Eu ia ficar feliz, sim. 3, 2, 1 e... Não. Infelizmente, não. Mas a gente conseguiu ver vários pixels que o Batman, ele não recebe dano. Como, por exemplo, aqui na ombreira dele, tá ligado? Tem bastante pixel mesmo. Isso eu gostei pra caramba, particularmente. Então, eu posso dizer que sim, ele tem uma vantagem competitiva. Vamos ver se é verdade que o Batman, ele tem uma interação com a futura Batcaverna. Pra você que não sabe, essa ilha aqui que a gente tá indo agora, possivelmente vai ser a futura Batcaverna que vai estar chegando no Fortnite. Ela foi adicionada na última atualização e muita gente falou que vai ser o local que o Batman vai fazer seu QG. Mas, bom, vamos cair aqui certinho pra gente ver se tem alguma interação ou acontece alguma coisa. E olha, cara, tá saindo uma fumaça daqui, hein? Ó, gente, chegando aqui a gente consegue ver realmente uma grande névoa. Aqui na ilha a gente consegue ver também um baú, bem interessante isso. Mas já tá confirmado, mas se confirmado até, que ela vai ser a Batcaverna. E no caso vai ser a tendinha do Batman, tá ligado? Mas a gente chegando aqui né, infelizmente a gente consegue ver que não tem nenhuma interação, não dá nada, cara. Se o Batman tocar aqui ó, olha a onda, olha a onda também, não dá nada. E mano, olha só, uma coisa que a gente consegue reparar né, é que pelo menos em volta aqui desse monte de terra, monte de areia. A gente tem bastante pedra. Não sei se, não sabemos se na próxima atualização que vai estar chegando semana que vem como vai ser. Mas bem interessante mano, bem legal pra falar a verdade. Moleque, o Sanf acabou de reparar uma parada muito da hora, eu tenho certeza que você vai gostar. Se a gente olhar a ilha daqui de cima de paraquedas, a gente consegue ver que ela tem o formato da logo do Batman. Mano, parece as duas asas abertas, tá ligado? Do morcego, meu Deus. Me diz, sou só eu que tô vendo isso, tá ligado? Deixa aí embaixo nos comentários se você também acha que tem o formato. Agora a gente vai testar o seguinte mano, a gente vai ver se essa picareta aqui, ela dá um dano com uma distância maior. Porque ó, olhando aqui a gente consegue ver né, que o tamanho é quase igual, mas a gente vai ver se tem uma vantagem. Ó mano, daqui não vai, daqui não vai, daqui não vai. Vamos pegar aonde dá dano. Caramba. Caramba. Aí ó, peguei, peguei, peguei. Oxi, eu nem andei pra frente e consegui tirar dano, que isso cara? Mano, vamos fazer aqui ó, vamos fazer o teste. Eu tô a dois metros ó, dois metros não vai. Mas se eu colocar aqui na sua perna, também não vai. Vamos chegar a um. Chegamos a um mano, tá vendo ó, ainda não vai. Vamos chegar mais perto. Tamo chegando hein. Dei dano. Só que se eu for na perna ó, na perna vai. Só que se eu mirar aqui, não vai. Só que se eu miro na perna, vai de novo. Tenta dar em mim. É. Tem hora que vai, tem hora que não vai mano. Então é mentira, a picareta do Batman não tem nenhuma vantagem comparado às outras. Moleque, vamos ver aqui agora se as skins de comida, elas tem uma vantagem competitiva. Pra você que não sabe, chegou os cavaleiros da cumilância. E mano, tem bastante coisa que dá pra gente tentar dar uma olhada aqui. Tipo isso daqui ó, a bala passa no meio. Mano, meu Deus. Tem bastante coisa que a gente pode olhar aqui nessa skin. Um exemplo mesmo é aqui no ombro dela, que o ombro também não pega. A gente consegue ver que o que pega mesmo é nessas áreas aqui, tipo, mais gordinhas. Mas mano, se a gente atirar aqui, desse ângulo aqui, mas passa sim mano. Mano, passa no meio cara. As skins de comida, elas tem sim uma vantagem competitiva. Vamos testar aqui então agora a skin do Taco. Moleque do céu, onde será que passa o buraquinho? Olha, passou. Mentira que passou, não é possível isso daqui. Se a gente tentar acertar isso aqui no meio, a pimenta, também não vai cara. Se a gente tentar acertar, sei lá, aqui esses espinhos, também não vai. Não vai cara. Essa skin aqui tem sim vantagem competitiva, hein. Se eu tentar acertar aqui, não dá pra acertar o capacete? Se for aqui um pouquinho embaixo, tipo, nessa parte de queijo, aí sim, aí você acerta. Na real, eu tô achando que eu errei, mano. Tá vendo? Tô achando que eu errei. Não acertou não. Acertou não, né? Mentira, não acertou não. Eu que dei barra kill aqui. Exatamente, tamo no Minecraft. Agora eu quero ver, irmão. Olha o tomatão do mal. Se a gente for ver aqui, ó, o tomatão do mal, a gente pode dar o tiro aqui e passa no meio do capacete dele. Se a gente fizer assim, ó, também, ó, também tá passando no meio do capacete dele. Se a gente tentar acertar assim, desse jeito, cara... Ah, tá. Desculpa, tomate. Moleque, esses 15 reais, elas realmente têm uma vantagem. Vamos tentar acertar aqui entre as coxas dele, mano. Não vai. Realmente, cara, a parada funcionou legal. A gente consegue ver, então, que é verdade, as três skins têm uma vantagem competitiva. Mas, bom, basicamente, no vídeo de hoje a gente testou várias coisas. Não esquece também de participar do modo criativo. Nossa batalha de modo criativo. Vocês sabem que eu sempre quis que o modo criativo crescesse. E agora, finalmente, ele tá crescendo, tá tendo sua visibilidade. A gente foi chamado pra isso. Então, participa, faz o Death Run com o seu melhor tempo. Posta aqui no YouTube, marca o meu canal, Dengoso, ou me manda em qualquer rede que eu vou estar assistindo e compartilhando os vídeos. Porque os melhores tempos vão estar participando da minha equipe, beleza? Mas é isso, então. O vídeo vai terminando por aqui. Até a próxima. Valeu, falou e tchau. Tchau.